Eu vou, estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral, talvez uma das pessoas que mais conhecem, mais conhece Iris Rezende, Hamilton Carneiro. Hamilton, boa tarde para você. Obrigado, queria ter te recebido aqui em outra circunstância. O Hamilton, como publicitário, fez a maioria das campanhas, né Hamilton, de Iris ou do MDB, né? Fizemos duas para o governo, as duas, né? E fizemos duas para a Prefeitura. Como é que você define o Iris, já que você participava de estratégia, de campanha, como é que você define Iris Rezende? Olha, Lóris, uma pessoa extremamente carismática, se dava muito bem com as pessoas. O Iris, inclusive, seria difícil fazer campanha nos dias de hoje, porque ele não dispensava o abraço, né? E abraçava era um abraço, assim, sincero, honesto, né? Cumprimentava as pessoas pegando na mão, né? Então, uma pessoa que tinha uma percepção, assim, de povo, impressionante, né? E o Iris me impressionou durante todo esse tempo. Eu acompanho desde 79, antes mesmo da abertura política, né? Depois, durante a campanha dele de 82, eu acompanhei, viajei com ele para o Estado inteiro, né? Então, dá para... ao longo dessa convivência, você percebe a simpatia dele com as pessoas e, sobretudo, a sensibilidade, né? Ele viu uma pessoa passando dificuldade, ele já tinha que providenciar alguma coisa, né? Abel, eu vou te perguntar uma coisa, assim, você como publicitário, como pessoa da mídia, né? Há tanto tempo, muitos políticos hoje, e eu vou ser muito sincero, né? Eu, com a autoridade de 50 anos de idade, né? Eu vou falar isso aqui. Tem muitos políticos que é um saco. Quando liga a câmera, sorrisão. Desligou a câmera, passa até álcool na mão para evitar contato com o povo. O Iris era completamente ao contrário disso tudo, né? O Iris era uma pessoa que era até difícil tirar ele de perto do povo. Exatamente, Lóris. Às vezes a gente saía durante campanha. Lembro de algumas vezes que saímos, né? Exatamente para ele falar junto do povo, né? Mas para sair era muito difícil. Para chegar, tudo bem. Porque quando ele chegar, já reunia. O povo já se agregava a ele, né? Mas para sair era difícil. E ele, às vezes, tinha um compromisso logo em seguida, você entendeu? Mas ele deixava esse compromisso, odiava para ficar com o povo, né? Para conversar com as pessoas. E sem contar que, como ser humano, né? Tirando o lado político, como ser humano de contar histórias. E eu me lembro que, de acompanhar, ele tinha uma memória tão bacana que, do palco lá, do palanque, ele falava nome de pessoas lá embaixo na plateia, né? Exatamente. Tem uma passagem interessante com ele. Uma vez nós fomos gravar na Vila Mutirão. E eu acho que para o segundo governo dele, não me lembro bem. Vamos gravar. Aí, no texto, pedia para ele lá para falar do sem teto, proteger o sem teto. Agora, você vê a percepção dele. Vem da zona rural, né? Então, tinha um vocabulário muito aberto, né? Aí, ele disse, Hamilton, não vamos falar sem teto. Não, dificilmente ele corrigiu os textos. Não vamos falar sem teto, não. Porque isso aqui, teto lá para a roça, lá para o interior, é o tétano. Eles falam é teto. Então, isso para mim foi uma lição... Ah, o tétano chamava de teto, né? Exatamente. Isso para mim foi uma lição de comunicação, Aluários. Impressionante, né? E ele deu muitas boas lições, né? No estúdio, por exemplo, maquiagem. Eu não gostava de maquiagem, mas você tem que fazer, porque você tem brilho, né? Tem o problema do suor, que dá brilho, né? Então, você tem que proteger, né? Passar um pozinho ali, né? Mas ele queria ser ele mesmo, né? E sempre foi, né? Sempre foi muito autêntico, né? E todo mundo que trabalhava com ele tem grandes lições, né, Milton? De humildade, de companheirismo, de fidelidade, acima de tudo, né? Muitas. A que eu guardo mais foi agora, já mais recentemente, ele já no fim do último mandato na prefeitura, me chamou, a gente conversando, ele falou assim, olha, eu estou preocupado com a minha comunicação. Eu queria uma comunicação onde mostrasse o que a gente fez, com humildade e tudo, porque eu não vou ser candidato à reeleição. Eu falei, mas o senhor não vai ser? Não, eu estou pensando em não ser. Vocês se lembram, né, meu, que o papai, com 78 anos, teve um AVC e ficou quatro anos na cadeira de roda. Aos 82 anos, ele faleceu. E eu já estou com 76, né? Estou com 75, 76. Então, eu tenho essa preocupação. Ele falou, mas o senhor está muito forte. O senhor faz ginástica todo dia, faz exercício, né? Eu acho que o senhor não tem problema de campanha. O senhor indo para a reeleição, o senhor ganha essa reeleição. Mas eu estou pensando muito. E eu sei que ele falou isso de maneira muito doída, sabe? Porque o Iris sempre falava, olha, só deixa a política quando fechar os olhos. Agora, Hamilton, muitos políticos, você como publicitário fez tantas campanhas, não só para o Goiás e outros estados também, às vezes era uma dificuldade de tentar, às vezes até construir uma imagem de um político. O Iris era diferente, né? Era vocês como, às vezes até, controlar a verdade que ele passava nas ideias dele. Impressionante, Lóris. O Iris foi um político nato, né? Político que a primeira campanha que eu fiz dele já era um político feito. Foi a campanha de 82, logo depois da abertura, né? E impressionante, sabe? Com poucos dias de governo, já veio Vila Mutirão, assalto de Bela Vista a Catalão, né? Então, quer dizer, integrou o Estado pelas estradas, pela energia, né? Construiu a quarta etapa de Cachoeira Dourada. E hoje eu costumo dizer o seguinte, em Goiânia, particularmente, você não anda cinco minutos numa rua sem olhar para uma obra do Iris, né? Ou até utilizar essa obra, né? Ele chegou a falar para mim naquela entrevista de dezembro do ano passado que eu fiz com ele, que cada canto desse Estado tem uma casa, um ginásio, ou alguma obra, uma escola, alguma obra feita por ele. Isso é verdade, né? Olha, hoje você tem avós, ou filhas, ou netas, netos, né? Morando numa casa do Mutirão. Qual que é a lição que o Iris deixa para a gente, Hamilton? Olha, é interessante, de uma política, um comportamento político, que você vê, em todos os cargos executivos que ele assumiu, ele sempre pegou o Estado ou a Prefeitura de endividados. Ele controlou a economia, quer dizer, deu um equilíbrio econômico-financeiro na Prefeitura, no governo, e começou a tocar obras. Então, ele tinha essa noção da economia, né? Essa noção dos gastos públicos. E era vigilante, né? Sempre vigilante. Todos os dias ele queria saber o que a Prefeitura ou o Estado arrecadou, né? Em que ele podia investir. Então, é muito planejamento, né? Pode-se dizer. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Hamilton, continua comigo aqui no estúdio. Eu vou só chamar a Jaqueline Mendonça, que está lá no cemitério Santana, acompanhando os preparativos, né? Como atrasou a chegada do corpo. Certamente vai atrasar também até o enterro aí do Iris Ezende. Jaqueline, como é que está a movimentação aí? Tem alguma informação sobre o horário do enterro? Jaqueline, eu também ouvi, mas você vê imagens aí. Enquanto a Jaqueline se posiciona lá... Hamilton, eu me lembro que quando os adversários, né? Nas campanhas políticas, que os adversários iam criar, né? Até os marqueteiros dos adversários iam criar estratégias da campanha. Eles falavam o seguinte. A única acusação que ele é centralizador, né? Porque não achava mais, digamos assim, onde criticar o Iris. Esse centralizador dele, o que que era? Como é que a gente poderia definir para a linguagem de quem não acompanhou tanto esse período? Olha, nós já tivemos prefeitos e governadores que abriram muito. E acaba... A tentação pela corrupção, pelos desvios, é muito grande, né? O Iris centralizava. Ele queria saber de tudo, né? Ele queria saber tintim por tintim os números. Ou seja, ele tinha controle mesmo da gestão. Tinha controle da gestão, né? Porque ele falava que não se comprava nem um parafuso sem que passasse pela mão dele, né? Exatamente. Ele tinha esse rigor, né? Com as contas públicas. E por isso conseguiu fazer boas administrações, né?